Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça